É o Major da Putaria trazendo onda diferente Mais de 18 Viaje aí, ó Ligue contate Fomer Music Produções Novinha gostosinha, tá na varandinha Subindo e descendo, dando pala de calcinha Eu vi, eu vi, tudo normal Ela vem por cima, cavalgando no meu pau Pau, pau Sensacional Contra a xereca no meu pau 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 Contra a xereca no meu palco da xereca Contra a xereca da cabeça, lelão, paredão Galdinha, gostaria, carnavaranquinha Gumbi de deslendo, não, tu fala de calcinha E eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, ela veio por cima Cavalada e o meu palco Que parada gostosa, sensacional Contra a xereca do meu palco, contra a xereca Contra a xereca, contra a xereca do meu palco Contra a xereca do meu, contra a xereca do meu palco Contra a Sareca no meu Contra a Sareca트를 Contra a Sareca Contra a Sareca트를 Elite Liverpool Ô Rogério do Celta, contra a xereca do meu pau Contra a xereca do meu Contra a xereca do meu Contra a xereca do meu Contra a xereca Distraça, distraça, distraça Contra a xereca do meu Contra a xereca do meu Contra a xereca Sabia, isso não vê divulgações Paradinha mais de 18, as blogueirinhas gostam Paradinha mais de 18, gostosa que mais já fez Ando os academia, viaja aí Galera do que tu gosta Ovinha gostosinha, tá na varandinha Subindo e descendo, dando pala de calcinha E o vi, 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 tudo normal Relove por cima, cavalgando do meu pau Com tra a xereca do meu Contra a xereca Xereca, xereca Eu tô jogando o rato Contra a xereca Contra a xereca Distraça, distraça, distraça Contra a xereca do meu, contra a xereca do meu, contra a xereca Respeta o major, é o major da putaria mesmo Bate continência pro major, bebê